Essa discussão de cota de mulher pra PM, eu sou contra. Eu acho que tem que ser o número de vagas. Quem passar, passou independente do gênero. Agora, a prova é igual. Hein, açougueiro? Você não tem nenhum cara que trabalhava com você e tal, que foi pro Uruguai, que foi pra Irlanda, que foi pra algum lugar onde você fosse mais bem-vindo, não? Não, pior é que não. Pior que não tem nenhum conhecimento. Uruguai é aí do lado, bicho. Aí do lado, Uruguai? Não tem. Pior é que não tem. Eu começava a pesquisar isso aí, hein? Uruguai é Mercosul, você chega lá e se registra na hora como residente. Tem gente que gasta R$6.000 e volta com a residência de lá, né? É, eu pretendo ir no Paraguai daqui uns seis meses. É que o negócio tá muito tenso, né, Renato? Uruguai é mais perto daí, não? Uruguai é mais rico e mais perto daí, né? É mais perto. Mas é mais caro lá, né? Pra fazer as coisas. Pois é. Você vai viver de renda ou você vai viver de trabalho? Quem vive de trabalho, o ideal é que o lugar seja um mais caro que valoriza mais sua mão de obra e seu serviço, não é isso? Sim. Se bem que se você for pra Cidade do Leste, Cidade do Leste, você vai concorrer com os racionantes brasileiros, né? Você não vai concorrer com os uruguaios, né? Ou com os paraguaios, né? A questão de eu ir pro Paraguai, tá pensando em ir no Paraguai pra tirar, fazer a minha segunda resídua? Ou botar uma unidade lá. Você também vai vender tudo que você tem aí. É gradualmente desinvestir, né? Primeiro desinvestir em Bitcoin e depois diversificar também a sua residência. Ter uma carteira de motorista de fora, ter uma residência de fora, não é isso? Você vai de carro lá, né? Da que distância daí? 300 quilômetros? Da fronteira? O Uruguai é 500 e o Paraguai é 1000. Porra, mil é longe, né? É, 500 é... Pro Paraguai eu já fui umas... umas boas vezes. Saia às 7 horas da manhã daqui e chegava às 5 horas da manhã lá. 7 horas da noite. População mais jovem, mão de obra mais barata. População mais jovem, mão de obra mais barata, né? Não, e tem um amigo meu que conhece bem lá o Paraguai, entendeu? Ele não foi pra lá, tudo. Ele mora aqui, mas ele conhece muita coisa lá. Seria fácil pra mim ir com ele lá, ficar uma semana e preparar essa documentação e conhecer bem o... Que eu não tenho... Tem muita gente... Tem muita gente... Tem muita gente se programando, tirando residência fora, fazendo segunda residência. É isso. A tendência no Brasil nos próximos anos, bicho... O Plano Real acabou de 1º de janeiro. Acabou o Plano Real com o negócio de arcabouço fiscal. A tendência é que nos próximos... Acabou a eleição, eles estão segurando a eleição. Quando acabar a eleição aí, meu irmão, acabou o Lodimeu, né? Eu tava esperando essa. O que que tu acha? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que tu acha? O dólar vai subir bastante, não? Depende muito da eleição do que acontece nos Estados Unidos. O que vai acontecer com o Brasil, pra mim já tá claro nos próximos 30 anos, né? Agora o que vai acontecer nos Estados Unidos, nós não sabemos daqui a seis meses, né? Depende do resultado da eleição ou acabar a guerra nuclear nesse ano, né? Hein? É. Biden tem autoridade agora? É, tá do manco que os caras chamam, né? Quando o cara tá na presidência, ninguém mais respeita o cara, não obedece o cara. Hein? É isso. Ele tem condição, o cara não sabe se vai ser eleito daqui a seis meses. Alguém vai fazer um compromisso de longo prazo com o cara dele, você vai fechar contrato com ele? Vale a palavra do cara a longo prazo? Não tem condição nenhuma ele fazendo um acordo com o cara, não é isso? Hein? Pois é. E eu... Quando fechar a eleição... Agora, o Trump, ele foi bunda mole também. Todos, todos os caras que ele colocou na Suprema Corte traíram ele, dizendo que as eleições lá foram legítimas, não é isso? Trump demitiu o Fauci ou ele mantém o Fauci? O vagabundo lá. Já demitiu o negócio de máscara, tudo era invenção da cabeça dele. Hein? É. Ele demitiu ou ele mantém o vagabundo do Fauci? Hein? Manteve. Pois é. A gente fica falando que o cara foi bunda mole aqui, mas o de lá, ele tomou algumas medidas de homem. Agora, agora, Trump foi bunda mole, mas muita coisa que ele prometeu, ele fez, não vem. Rapaz, Trump foi... Quantos presidentes em nosso tempo de vida não iniciaram nenhum conflito e acabou vários? Hein? Acho que nenhum, né? Não sei. Pois é. Trump, Trump se retirou, ele tava certo a retirada do Afeganistão, de vários lugares, não é isso? Foi lá, bateu papo com o Gordinho, não é isso? Pessoalmente, ele foi na Coreia do Norte, se expôs fisicamente, iria tomar um tiro lá, não é isso? Nem ia ser um troféu, não? Os caras mataram o presidente americano? Acho que é o cara mais visado. Era, né? Agora a gente tá com o tio Biden lá. A versão americana do tio Paulo. Tinha a história do Irã, que diz que no... em Teherã, tinha o imperador romano empalhado durante 300 anos que teve o imperador romano que morreu lá e os caras tinham tanto orgulho disso que mantiveram o trapo empalhado lá 300 anos, não é isso? Tipo, aqui a gente matou o imperador romano, não é isso? Os caras deixavam uma hélice de um helicóptero que eles derrubaram lá também. Pois é. Não, mas o imperador Roma tinha 70 milhões de pessoas no áudio, professor. Tipo assim, matar o imperador romano era mais que matar o presidente americano hoje, não é isso? Com pouca tecnologia, tinha que chegar perto do cara ainda, né? É, exatamente. Não era esse negócio de drone, não. Exatamente, era a palma moleira de chegar perto, né? É. E agora nós estamos com o tio Paulo na presidência lá dos Estados Unidos, então, é o Uncle Biden. Tá morto aquele cara lá, acho, cara. Mas o Biden, o Trump também. Vocês viram essa semana? Vocês viram essa semana? É. Não, o Biden, o Biden acho que nem é ele mais lá, é um boneco no lugar dele. Você viu aquele, ele teve um encontro com o Macron pra falar com os veteranos, cara. Ele foi embora, cara. Chamou o cara de Mitterranda, é isso? O cara de 20 anos atrás, né? Ele ainda chamou o cara da Leónia, chorando, é com a... Ele saiu e deixou o Macron sozinho lá, falando com os veteranos, cara. Teve um com os jogadores de basquete também, que ele ia ganhar um monte de coisa, ele pegou a camisa e saiu, ele ia ganhar a bola, ele ia falar, tudo, e ele esqueceu. Agora, pensa bem, pro Deep State, ele é o melhor presidente do mundo, cara. Possível. Os caras comem tudo lá, aquele cara não deve saber nem a comida que ele não é, nem ele que escolhe a comida dele, nada. A história de Cláudio, imperador romano? Cláudio era retardado, meu irmão. O general romano teve que dizer pra Cláudio, Cláudio, sua mulher é uma dúltera, você foi na esquina, ela fez um casamento no seu... na sua casa e trepou na sua cama, a mulher fez uma competição de gangbang. Nós precisamos matar essa mulher, não é por sua causa, não, é pra não desmoralizar o império, né? Isso ou não. O cara, não, não mate ela, ela pode ser inocente, né? Isso ou não. Pegaram o Cláudio porque era o que era mais retardado. Esse cara aí, porra, é o Cláudio, não é isso? O imperador romano não era retardado, tinha um problema no parque e tal, não é isso? O cara fazia o imperador exatamente por isso, ok? Tá cheio de Cláudio aí no mundo inteiro, cara. Tá cheio de Cláudio hoje aí, né? E de Messalina também, né? Tá cheio de Cláudio e de Messalina, não é isso? Você vê o que tem de... Você já viu as lideranças do exército dos países europeus? Que é tudo mulher... Só mulher balupa, né? Só mulher balupa, né? Tem mulher e traveco também, um monte, né? Nos Estados Unidos também, agora, né? No exército. Rapaz, isso é uma das coisas que mais desmoraliza o serviço policial no Brasil. Não ter um exame físico sério. Bota uma mulher pra fazer um negócio 20 vezes menos grave do que o cara. Aí entram pessoas que não tem condição nenhuma de desempenhar o serviço, né? Vem cá. Se a pessoa tá recebendo o mesmo salário pra mesma atribuição, como é que o teste é diferente? Ou não precisa de desempenho físico? Ou não... Se precisa dizer... O teste físico é pra ver se a pessoa pode ou não desempenhar atividade, né? Sim. Se aquilo é um critério de economicidade, de capacidade do cargo, como é que vai ser diferente pra uma mulher deficiente? Tinha que ser igual, bicho. Ou não? Não vai receber o mesmo cargo? Não é o mesmo salário? Impessoalidade não é um serviço... Não é uma característica do serviço público? Isso é absurdo, bicho. E deficiente em mulher e fazer exame físico simbólico, bicho, é absurdo. São as coisas que nós desmoralizamos, né? Ou as pessoas, você vê... E geralmente essas pessoas que não tem condição nenhuma de desempenhar o trabalho é quem tá na chefia. Aí o cara não consegue fazer o trabalho, não seja o chefe. Piorou, vai fazer cinco vezes mais merda, né? Na tua área tem mulher trabalhando, Renato? Na tua área de equipe tem mulher... Mas os caras só fazem dificultar pro homem e facilitar pra mulher. Cada edital na Bahia dificulta pro homem e facilita pra mulher. Isso é engenharia social pura, bicho. Isso é de propósito... uma amiga que é perita também. A Glaucia. Só que ela é em Minas Gerais. Glaucia Silva. Pois é. Mas é... Essa discussão de cota de cota de mulher pra PM, eu sou contra. Eu acho que tem que ser o número de vagas. Quem passar, passou independente do gênero. Agora, a prova é igual. Quem tirou a nota maior, quem conseguiu fazer a onda física lá, tá aprovado. Ah, você não quer... Aí você vai regular a quantidade de mulheres pelo teste, né? Isso aí tem que ser em tudo, né? Nas faculdades, em todo lugar, né? Agora, o mérito... A faculdade é 100% a seleção das diversidades. É 100% subjetiva. Você pode tirar 10 em prova, como eu já tirei. Chega lá, o cara diz não, rapaz. Não, sua aula aqui do matéria que você dá há 10 anos, é 2. Não é isso? É nota 2. É o quê? É, porque qualquer coisa que tiver uma possibilidade subjetiva, não adianta nada tudo que você fez antes, né? Pois é, desmoraliza tudo, né? E todos os concursos de alto nível no Brasil, Ministério Público, Juiz, sempre tem uma fase subjetiva, né? Sim. Que é o controle político e social. É assim que a máquina funciona, fica azeitada assim. E cada vez mais burocrata, cada vez mais gente trabalhando no governo, né? Mas a farra tá pra acabar, o Lula vai fazer esse ano. O Lula vai fazer dois segundos esse ano. É isso, a inflação, ela destrói o ganho do servidor. Eu conheço gente que deixou de ser juiz federal pra ser advogado porque ganhava cinco vezes mais. Vai voltar isso dentro de 20 anos. Como a hiperinflação voltar? A primeira pessoa a ser obliterada é o servidor, não é isso? Acho que primeiro eles vão tomar as propriedades da classe média, né? Ah, isso aí, o que tiver... Esse aí, meu irmão, a essa altura do campeonato, o cara que ainda tem tesouro direto, imóvel como investimento, ele merece o quê, velho? Hein? Tá.